Essa tua trajetória no mundo do futsal começou em qual equipe aí, americão futsal, aí depois veio o time adulto, né? Isso aí. Foi jogar no time adulto, qual que foi o time adulto que tu mais se destacou aí? Foi o PFC, né? O mais conhecido na cidade, o time do Alexandre Rodrigues, sou grato, até porque fui um dos fundadores do PFC, fui que iniciei o passo junto com o Alexandre, com o Preto, né? Histórias deles, né? Então, a nossa história é grande desde 2014, né? Dia 9 de abril. Então, é uma equipe que veio batendo também, iniciou que nem o Trovão, iniciou num time de amigo. Logo após, já veio vindo já com pexões, querer o mais em Caxias, na sua região, enfim. Foi onde que a gente começou a dar o passo. Menos de três meses a gente já estava disputando torneio, campeonato e a gente já vinha chegando. Então, foi onde que a gente veio se destacando, né? E agora, depois de muito tempo de experiência, a gente veio participando de outras equipes, né? E hoje estou aí com o Trovão, jogando um estadual, que nem falei hoje cedo para o Maicon, sou grato, que acho que qualquer jogador gostaria de jogar um estadual, né? Gostaria de estar tirando o seu gol lá, o Marrone narrando, né? Fui feliz de fazer dois gols na partida, ajudando a equipe do Trovão, tentando buscar a vitória. Então, acho que para mim é gratidão do futsal, né? Por eu ser conhecido, por estar meu nome em grandes equipes, né? Tive a oportunidade de jogar em outras equipes, jogar a Lucena, jogar grandes competições. Então, isso me engrandece, né? O meu nome. Não só o nome, mas o nome da equipe também que eu estou defendendo. Então, todo manto que eu vesti, com certeza vou honrar. Dou exemplo também de sábado, tive que jogar contra o Trovão, né? Joguei pela equipe do pôquer, também é outra equipe que faz pouco tempo que está no mercado do futsal, né? Abraço para o Léo Hartmann, grande abraço, Léozinho. Abraço para o Léozinho lá, também tive a oportunidade, me chamaram para jogar. Então, estamos na semifinal em Caxias, no campeonato do Level Cup. Tive que jogar contra o Trovão, mas tive que ser profissional naquele momento, né? Tive que respeitar, sim, o momento. Fui feliz, classiquei o pôquer, né? Juntamente com a rapaziada lá, para a semifinal. Mas tive que honrar o manto que eu estou vestindo. E hoje tenho o Trovão em primeiro lugar, né? Então, toma aí. E fui feliz domingo, deixando meus dois gols aí no estadual.